Alô estilo dub, ala veinho, a vida pessoal Então salve, salve galera do canal estilo dub, começando mais um vídeo, velho, não tinha gravado nenhum vídeo esse ano ainda, hoje é dia 4 eu acho, vocês provavelmente vão ver esse vídeo no dia 5 Mas vamos lá, virada de ano, a gente foi pra casa do Flávio, só amigo mesmo, minha mãe tava comigo, como tradição bebi, fiquei ruim, dia 1 foi o dia todo de ressaca, só morga E no dia 2, no dia 3 a gente acelerou, acelerou Quem acompanha no Instagram sabe que na sexta-feira, antes de virar o ano, eu vendi 3 carros, vendi um jogo de roda, fiz uma gambiga louca e comprei um Golf MK4 GTI Mano, vocês veem o estado do Golf, tadinho E o MK4 é o projeto exclusivo do Closidão Então já já eu vou lhe mostrar pra vocês o estado que o carro está e ele vai ser todo feito no Closidão Aqui atrás tá as rodas do Mustang, que tava arrumando no Rio Mar O Golf, é vermelho quente com interior marrom, tinha umas rodas 20 muito doidas, porque suspensão fixa As rodas 20 muito doidas eu vendi, peguei outras rodas 20 que eu já tinha, estão aí no Rio Mar fazendo por ação De 5 por 130 pra 5 por 100, pra gente colocar no Golf, acabei de deixar os pneus A suspensão A dele já tá instalada, o Marcelo Baldez Garage Instalou a suspensão A nele em menos de um dia Então a suspensão tá pronta, ele tá em cima dos cavaletes, espera nas rodas Beleza? Então lá vai botar a roda, vai refazer o interior todo, refazer pintura Vai transformar ele num GTI de verdade Rapaz, ele fez calor aqui E é isso, então Correndo com esse Golf Tentando finalizar logo o Mustang, acabou que eu bati o carro Em véspera de Natal, aí veio feriado de Natal, feriado de Ano Novo Então foi duas semanas aí, lentas né, que o Brasil, o mundo funciona de marcha lenta E aí, eu tô pronto pra acelerar Então no mais é isso Vou ali no escritório agora Mostrar pra vocês as blusas da Porsche Mostrar o moletom de câmbio que chegou Chegou um relógio novo pra mim lá também, que eu tô doido pra pegar É, vocês sabem que eu sou louco por óculos Eu já tinha a coleção das Double X, né Tenho cinco Double X E agora esse final de ano eu comprei dois minutos machine E um Rollo Point E agora o último minuto chegou Eu ainda vou mandar esse aqui pro sul Os moleques dão um talentinho nele lá, só dá um pulido E uns zeros que tá arranhado E é isso Vamos que vamos Então é isso, galerinha Falei que ia mostrar pra vocês aqui O moletomzinho do câmbio Que acabou de chegar E olha aí a novidade Link tá na descrição, tá Estilo Double Store Toda a linha de produtos Blusa da Porsche, tá galera Edição limitada Quando acabar não vai ter mais reposição Essa blusa aqui eu fiz bastante reposição dela Mas agora também tá encerrando E não vai mais ser feito reposição Tem porta-chave novo Tem porta-chave novo Cheirinho aí De vários aromas Link tá na descrição Estilo Double Store Acessa Acessa Vários modelos de bonés Chaveiro Óculos Adesivo Os emblemas Vocês curtem muito Cordão Copo térmico aí Ó Que é muito top E também toda a linha dos copos coloridos Beleza? Esse aqui é o porta-chave que já tinha da Porsche Também tá acabando, tá Assim que acabar esse aqui não vai mais ter reposição Porque agora ele foi substituído Pela linha da Frontier E do Mustang Beleza? Eu falei que tinha uma novidade chegando aí Mais um minuto Acabou que eu nem mostrei o outro pra vocês, né Eu já embalei o outro Vai pro polimento Depois eu mostro o Rollo Point também Se eu não mostrar nesse vídeo eu mostro em outro Mas é isso Link na descrição Compre já Então galera É isso aí Golfão do Close É essa onça aqui, mano Olha o interior desse carro, velho Tá, é doido Agora a gente vai dar um talentão brabo nele A gente ia botar as rodas de Doente de roubo e para velho pra pintar Mas essas rodas nem são minhas Eu falei, não, melhor Cara, velho O Massaro já ativou até a bateria do meu carro Eu não posso deixar as coisas aqui Porque ele fica desmontando, velho E de futrica Enfim Amanhã quando as rodas de Porsche ficarem prontas Eu já vou tirar Já vou montar Vamos ver como é que ele vai ficar com as rodas de Porsche baixa Tem muita coisa já aqui que eu já comprei pra esse carro Muita peça Muito projeto Muito tudo Como eu falei, não vou mostrar quase nada desse carro aqui Porque esse carro é um projeto exclusivo do Close Só tô dando o start do projeto aqui Mostrando pra vocês mais ou menos o que que é O que que vem por aí Então fiquem ligados Entra lá no Instagram Bota lá Arroba Close Dub Assina E vamos que vamos E é isso, galera Saí do escritório Pra receber uma encomenda Que tava chegando E chegou Aí o brinquedo Mano, que carro doido, velho Mano, eu vou te falar Esse carro por foto É bonito Mas pessoalmente é um tapa na cara Cê tá doido Depois eu vou fazer vídeo exclusivo dele Mostrar tudo que tem Roda, suspensão, som Tem tudo, tudo, tudo Mas tá aí Corolla híbrido Som, roda, suspensão Vamos descer ele do lixo Mais tarde eu vou dar um rolê nessa nave, hein Cê tá doido Galera, é isso Era pra eu tá subindo esse vídeo hoje Corolla não tá aqui Eu Esqueci Do vídeo Esqueci da câmera Agora que eu tava pensando Eu tinha que subir um vídeo hoje Mas agora que você vai subir amanhã Cadê a câmera? Tava dentro do Corolla Eu fui pra academia ontem à noite Deixar ela dentro do Corolla É isso Depois subo o vídeo exclusivo do Corolla pra vocês Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Um feliz ano novo Atrasadíssimo Pra todos vocês E vamos que vamos Daquele jeitão Vem cá Estilo Dub Essa navega top Tchau 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 Tchau